Eu coloquei o carregador que está descarregando e ele vai se pressionar ali Que celular é isso? Olha lá, já saiu o jogo É ótimo que ele É ótimo que ele O recanto Antônio e Matheus Agora é o Matheus diferente Matheus o que? Quando é diferente? Agora é Antônio e Matheus Moura Mas não é Antônio não é? É Antônio e Matheus Moura Matheus Moura Eu vou ver Digo Antônio É Matheus Mas é só Matheus Vai Antônio também Matheus Moura Matheus Moura Olha o Matheus Moura joga Olha Antônio Fica esperto Antônio Fica esperto Já pede logo Para jogar mais fãs e beber logo Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Eu errei Ficar esperto O Brasil está gelado, hein? Olha, estão jogando, estão jogando com efeito, hein? Que coisa, seu Antônio? ... 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 O único torcedor é meu sobrinho ... ... Seu Antônio, o último torcedor é o sobrinho, né? E aí, Seu Antônio? O único torcedor é o sobrinho, né? É, Seu Antônio. Eu quero que toque pra mim, perdoe, que ele repete mais pra mim, aí eu faço o tempo pra ele também. Ah, não, o que do recanto? A inimizade e a grana, então, na sua... Seu Antônio, dá pra mim, né? Também já porque todos. Olha, seu Antônio. Olha, seu Antônio. Seu Antônio, deixa eu cobrir, ganha. É, tem aí, são... Escaro, ó. O primeiro do pé de ganha. Ei, Seu Antônio, não tem não, não tem não. Pô, dá pra tu fechar o jogo aqui, moço. Seu Antônio, sério, agora se luta mais, Deus, Antônio, uma partida, uma partida. A menina aí permite que eu jogue uma partida pra fazer? Deixa, vem mesmo, vai ver aí, vai ver... Quem sempre defendele, hein? Se eles permitem que eu jogue uma partida pra fazer mais, Seu Antônio? E se não, tá bom jogar? Seu Antônio é... Esse aí vai conquistar o nome? Eu falei pra ele Perdeu? 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 Acabou o jogo? Mas foi rápido, hein?